Olá queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou iniciar uma série nova e muito feliz e espero que vocês gostem dessa novidade e como vocês viram aí no título, né? A gravidez na aviação, sim, vou ser mamãe, graças a Deus, e descobri há pouco tempo e resolvi fazer esses vídeos para ajudar as meninas que querem entrar na aviação e me questionam a respeito de filhos na aviação, algumas já têm ou pretendem engravidar. Vou falar mais ou menos o que acontece quando a comissária é engravida na parte da profissão e também vou fazer tipo um diáriozinho de gravidez, não de todas semanalmente, mas de algumas semanas, para a gente conversar, daí vai ser meio mais específico para as meninas mesmo, de repente tem alguém que está passando pelo período gestacional, então vai se identificar, então vou mostrar para vocês as mudanças para mim, porque eu não tinha nada preparado, uma vez eu fiz um vídeo falando sobre coisas pessoais e eu falei que se fosse da vontade de Deus eu seria mãe, engravidaria, mas não era aquela coisa assim absurda que a minha vida era voltada para isso, por exemplo, lá fora eu já começava a comprar coisinhas em choval, tem meninas que começam a comprar e guardar, então eu não fiz nada disso, realmente estava, sempre esteve na mão de Deus, no tempo de Deus, então eu não tenho absolutamente nada, então esses vídeos que eu vou fazer futuramente sobre a gravidez vão ser a respeito disso, montando quartinho, fazendo enxoval, descobrindo coisas que eu tenho descoberto através do YouTube também em outros vídeos, certo? Então sim, esse vídeo é para contar novidade para vocês e para falar que vai começar essa série e o que eu posso adiantar é que, claro, tirando a minha felicidade, tirando tudo como aconteceu, como foi, isso é maravilhoso, é o melhor presente que a mulher pode ganhar de Deus, então não tem... sem palavras. Estou muito feliz, o papai também está muito feliz, vocês já sabem, eu tenho dois enteados, dois filhos do coração, mas não são filhos biológicos, então para o meu marido será o terceiro filho ou filha e para mim vai ser o primeiro, né? Então eu sou mãe de primeira viagem, ele não, ele já é um pai aí com uma certa prática, graças a Deus que vai ajudar muito nesse tempo, nessa parte da vida nova e muito importante que a gente vai passar, certo? A gente sai da aviação, sai do voo, na verdade, sai da aviação, não, a gente sai do voo, então a comissária engravidou, ela sai do voo e fica de licença pelo INSS, então a gente acaba recebendo pelo INSS como se fosse um auxílio-doença. Então isso eu vou falando mais detalhadamente nos outros, nos vídeos seguintes para vocês, tá bom? É só para contar a novidade, espero que gostem dessa nova série e fiquem por aí. Um beijo, até o próximo vídeo.